O novo acordo entre ADA e CV teria começado e o alvo é na Zona Oeste. Vamos relatar os boatos que rolam na Zona Oeste da cidade. O suposto novo pacto entre os grupos do CV e ADA teria um objetivo em pauta, e o mesmo foi inicializado na semana passada. A liderança do CV teria ordenado um pacto de não-agressão com as comunidades filiadas ao ADA na cidade do Rio de Janeiro. Dias após, aconteceu um intenso confronto dentro da comunidade da Carobinha em Campo Grande, liderada por um grupo miliciano, que por sua vez teria um acordo com o TCP do Complexo da Coreia, em Senador Camará. Os interessados em retomar o controle da Carobinha seriam os integrantes da época que a Carobinha era dominada pela facção ADA, mas hoje estão abrigados em Padre Miguel e Realengo, segundo relatos dos moradores da Carobinha. Os milicianos ficaram cientes que os rivais do ADA poderiam entrar a qualquer momento na comunidade, como tática de defesa teriam simulado um intenso confronto na comunidade, e espalhando os boatos que seriam os rivais da Vila Kennedy, CV, em Bangu, para atrair operação para os rivais.